Agora, vamos falar de uma campanha super bacana. Atenção, meu amigo Celso tá aqui. O Celso Pinto Faria, que é gerente de negócios da FASAN. A FASAN é uma parceira do Projeto Natal pra Todos. Celso, boa tarde. Boa tarde, Alas. Tudo bem com você? Ó, primeiro eu queria agradecer a parceria da FASAN aqui com a gente, nesse Projeto Natal pra Todos, que, como eu tava falando ontem, esse ano, Paulo, por causa de pandemia... Desculpa, Paulo é diretor da faculdade. Paulo, um abraço pra você, viu? O Celso, esse ano, por causa da pandemia, é um ano que a doação, a contribuição da comunidade vai ter uma importância muito maior, né? Com certeza, Alas. Porque a pandemia, você viu que tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem manter, né? Desemprego muito grande depois da pandemia, né? Agora, esse ano, difícil, igual você tá falando, foi muito difícil, tá sendo difícil demais. Então, é muito, muito louvável essa campanha. E o que significa para a FASAN, né? Que é uma faculdade que tem crescido muito, participar de um projeto como esse. Nossa, é grande, muito bom. A FASAN, realmente, sempre participou, Olárez, não falando, igual nós estamos fazendo, né? Junto com vocês, já é o segundo ano, nós estamos fazendo junto. Mas sempre a FASAN participou, fez. O que tinha que ser pago, às vezes, o aluno tinha que pagar em valores, qualquer coisa que tinha que participar no auditório, o que é que a gente fazia? Paguem em alimento não perecível, um quilo, cinco quilos, sempre nós fizemos isso. Então, você já faz parte do DNA da faculdade. Já, já. E com isso, ainda mais com vocês, né? Junto com vocês, fazendo essa parceria, nossa, nós estamos vendo que a necessidade tem que ser feita. Muito. Agora, de que forma que o aluno, familiares, vizinhos ali da FASAN, de que forma que as pessoas podem levar? Pode levar a doação na própria faculdade? Pode, leva na própria faculdade. E nós recebemos, inclusive, colocamos, fazemos questão de colocar até nome da pessoa que está participando com a gente. E esses alimentos, gente, esse ano, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Por causa de pandemia, muitas pessoas perderam emprego. Então, nesse momento, esse tipo de trabalho e doação vai fazer muita diferença. O Paulo... Nossa, o Paulo já está assistindo a gente. O Paulo Gonçalves é um dos fundadores lá da FASAN. Meu amigo, meu amigo Paulo, né? Celso, eu queria que você contasse para a gente a FASAN, hoje ela tem... Qual é o tamanho, a proporção da FASAN, já que ela tem alguns polos e tem crescido muito com esse ensino de qualidade? Bom, Aloares, primeiro que você conhece o Paulo, né? Professor Paulo. Ele é educador, né? E tem um cuidado muito grande. E lá trabalha a família, né? Na direção a ele, os filhos, genro. Então, o que acontece? Ele tem aquele cuidado, aquela preocupação para ser uma faculdade de ensino de qualidade, né? E com respeito ao aluno, nós tratamos com muito respeito ao aluno. Então, eu queria que você, Celso, fizesse o convite para os alunos, familiares, pessoas que moram ali próximo, né? A FASAN, que fica ali na BR-153, né? Próximo ao Banco de Olhos ali. Que você pudesse levar a sua doação. Eu queria que você fizesse o convite para as pessoas participarem lá nesse ponto de doação. Então, todos que estão nos assistindo podem fazer essa doação. É muito importante. Nós estamos recebendo lá na FASAN. Lá tem vários pontos lá dentro da própria faculdade. Chegando na faculdade, todo mundo sabe os pontos que têm que ser entregues. Então, faça isso. Vocês que moram próximo ali no Parque Ateneu, Marilisa e todo o setor da Alta Glória, todos os próximos ali, os pais de alunos, alunos, amigos. Nós temos muitas amigas por ali, pessoas que nos conhecem, que sempre ajudou e nós estamos pedindo que nos ajudem para ajudar quem realmente necessita. Nós precisamos de mais, de extrema necessidade. E vai ser um final de ano, graças a essa parceria muito bacana para muitas famílias, né? Nossa, vai ajudar demais. Então, eu queria, em nome da Record TV, Celso, agradecer, né? O Celso Pinto Faria, gerente de negócios da FASAN. O Paulo Gonçalves é um dos fundadores. A família Gonçalves, que eu conheço desde os anos 90, uma família muito comprometida com a educação e também com esse lado social, né? Então, Lóris, é como a gente estava falando, Paulo, seu amigo de verdade, se deve muita coisa que ele falou, inclusive você sabe disso, e a Record, como nunca, nós queremos abraçar, mas causa junto com a Record. A FASAN está de braços abertos. Inclusive, Lóris, hoje, pelo tamanho que você estava falando da FASAN, hoje nós somos, passamos a ser unifazan. Então, Centro Universitário, Centro Universitário, graças a Deus, viu? Olha que bom, né? Parabéns, família Gonçalves aí. Eu queria te agradecer, Celso, e depois nós vamos fazer uma visita lá na FASAN para a gente bater um papo lá, né? Parabéns aí pela qualidade. Leva um abraço ao Paulo, a toda a família, toda a família FASAN, agora, né? Centro Universitário. Centro Universitário. Parabéns, viu? Aguardamos vocês lá. Um abraço, Celso. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo. Obrigado.